Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto, nesse lugar maravilhoso, eu adoro esse contato com a natureza e compartilho com você essa energia aqui, os sabiás cantando, os bentibis, enfim, já caindo aqui, azeitona, é uma maravilha, né? Então vamos compartilhar a pergunta do Paulo Sérgio, né? O Wallace, eu gostaria de lhe pedir que se não for pedir demais, para você gravar um vídeo sobre como ficar receptivo às ideias milionárias, existem técnicas específicas? Desejar gratidão. Então é muito comum na nossa cultura que as pessoas pensam que as pessoas milionárias, acontece isso por acaso, e as pessoas não conseguem associar essa questão com o estado de ser predominante das pessoas, entendeu Paulo? Então, a primeira coisa que eu diria a você, se você quer ter ideias milionárias, é que você precisa ser um milionário espiritual, você precisa ser um milionário mental, você precisa ser um milionário emocional. Milionário é aquela pessoa que vive no estado de abundância, né? Ou seja, que mesmo quando o cérebro sinaliza o medo, ele simplesmente é uma pessoa otimista, onde ele acredita que as coisas possam sempre ser melhores, onde ele é uma pessoa generosa, onde ele exercita o ato de servir aos outros, de doar, de fazer o bem, né? Porque tem dois tipos aí de milionários. Você vai encontrar na nossa sociedade, inclusive no Brasil, tem um caso muito atípico, que é no Rio Grande do Sul, onde muitas pessoas milionárias têm uma estatística cruel no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas com muito dinheiro dão um tiro na cabeça. Então, você vai entender que certamente você não está querendo ser um milionário como esses aí que dão um tiro na cabeça, né? Porque, ou seja, são pessoas que, de repente, é o dinheiro pelo dinheiro, estão atrás do dinheiro pelo dinheiro, acham que o dinheiro vão fazê-las melhores do que a outra, do que as outras pessoas. Às vezes, têm um dinheiro e passam a tratar as pessoas com arrogância, se sentindo superiores, né? Então, isso leva elas para um mundo infernal, onde elas terminam não confiando nem nelas mesmas, né? E aí, perdendo o sentido da existência, de usar o dinheiro de uma forma sábia, com sabedoria, né? O dinheiro como uma mola propulsora de ser um indivíduo milionário em todos os níveis. Então, se você está querendo ser milionário apenas, aquela pessoa ganha na loteria, muitas vezes as pessoas que ganham na loteria, um percentual considerável, eles voltam a ser pobres como eram, porque eles eram, eles não eram milionários interiormente, né? Eles eram pobres, né? Eles eram miseráveis, eles eram mendigos espirituais, né? Então, a primeira coisa que eu diria para você ter ideias milionárias é você desenvolver esse estado de ser uma pessoa abundante, né? Uma pessoa que viva com propósito, onde só ter dinheiro por ter dinheiro não é a grande questão, né? Ter dinheiro é muito pouco, você vai, todos nós vamos, estamos aqui de passagem. Então, só acumular dinheiro é muito pouco, né? Então, o que é que você vai fazer com esse dinheiro? Qual é o seu propósito em ser uma pessoa milionária, entende? Então, isso é o que é o mais importante. Então, quando você for uma pessoa com propósitos elevados e que você possa comprovar que o dinheiro em sua mão, ele é uma mola propulsora de gerar o bem, então, você pode ter certeza que o dinheiro vai sempre, de uma forma ou de outra, ele vai fazer parte da sua vida. E quanto mais você desenvolve o dom, a arte de servir, de fazer o bem, faça primeiro para você, seja uma pessoa melhor. Então, você pode ter certeza que o dinheiro não será um obstáculo para você. E aí, você sendo um milionário espiritual, naturalmente, essas ideias de abundância, elas vão fazer parte da sua vida e você atrairá o dinheiro naturalmente, né? Então, perceba que eu estou querendo trazer, eu estou trazendo a reflexão de que a questão material, ela não vem separada, ela vem sempre associada aos valores, né? Então, é importante saber que tem uma pessoa que tem muito dinheiro e é um mendigo espiritual, é uma pessoa que vive em sofrimento e tem a pessoa que é milionária em todos os níveis, né? E o dinheiro não é um obstáculo para ela e ela consegue, através do dinheiro, ser uma pessoa melhor e contribuir para um mundo melhor. Espero que você esteja focado nessa segunda hipótese, né? E com isso, você vai ter essa possibilidade de ser, quem sabe, um futuro milionário e que vai contribuir para você mesmo, inicialmente, e também para transformar o mundo a partir das suas potencialidades. Um grande abraço! Na próxima semana, tem mais uma TV Saúde Conta para você. Você gostou desse vídeo? Então, clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta, quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Por falar nisso, se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim, você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição, ou no botão que aparece no vídeo, e conheça agora o Despertar Quântico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho